Senhor Edson, através da fé vivida no Ministério Mudança de Vida, o que o senhor tem alcançado em Deus? Bem, primeiramente eu tenho só que agradecer a Deus porque a palavra que eu recebo é a parte mais importante Para mim, porque eu realmente vim aqui para buscar a palavra de Deus Porque eu já estive em outros ministérios, mas eu nunca tive a palavra que me elucidasse, me edificasse verdadeiramente Porque a maioria das denominações estão buscando recursos para crescer, mas crescer sem um fundamento da verdadeira palavra Então eu vim a esse lugar justamente por esse motivo E recebendo a palavra, eu consegui entender coisas que eu não entendia antes No caso, a gente sempre acostuma a se guiar mais pelo que a gente vê, não pelo que a gente ouve Então eu, há muito tempo atrás eu fiz uma operação Eu tive uma perfuração intestinal, eu fiquei internado um mês Depois eu tive que usar uma bolsa de colostomia por quatro meses Operei novamente, fiquei mais um mês para colocar o intestino para dentro Porque ele ficou tempo para fora Alguns dias atrás eu ouvi uma palavra Aqui, né? Da bispa Me dando uma elucidação de uma coisa que eu A gente está sempre ouvindo, ouvindo, ouvindo palavra Mas na verdade a gente não Não costuma empregar a palavra A gente ouve a palavra, mas Só ouve E quando chega na hora de empregar a palavra As pessoas têm dúvidas Eu tinha dúvidas Mas quando chega na hora da decisão Que você tem que tomar uma decisão Verdadeira Que a tua vida está na mão da tua fé É a hora que você tem que agir E colocar aquilo que você ouviu em prática Foi o que aconteceu comigo Eu ouvi uma palavra da bispa Dizendo a respeito de que nós Temos que fazer a nossa parte Deus já fez a parte dele Jesus já deu o seu filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça Tenha a vida eterna E aprendi o seguinte O juiz Ele não sai do gabinete dele Para ir executar uma sentença Nós Como cristãos Recebemos O direito De executar essa sentença Então Essa sentença Está nas nossas mãos Deus Me deu a vida E Quem pode dar a vida? Deus Se eu estou nesse mundo Eu existo Porque Deus me colocou aqui E o diabo quer me tirar a vida E em um momento de desespero Às vezes a gente faz coisas E vai se colocar na mão do ímpio Então O que acontece? Nessa operação Há poucos dias atrás Eu comecei a ter sintomas Os mesmos sintomas Que me levaram a chegar À operação Ao hospital Tá E eu comecei a ficar apavorado Porque eram sintomas Fortíssimos Tá E eu pensei Se eu for ao médico Certamente eu vou ficar internado Porque Vai ter todo um processo Novamente E eu vou entender que Eu vou estar colocando Minha mão na vida do ímpio Né E se eu estou na mão Se a minha vida está na mão dele A minha fé está sendo anulada Né Então Eu me lembrei Da palavra Da bispo E Na hora que eu me lembrei Eu falei Não Eu não vou aceitar Eu não aceito Porque Deus usou Uma pessoa Orientada Que tem É Uma unção verdadeira Para dizer a verdade E eu aceitei essa verdade Se eu aceitei Eu tenho que colocar em prática Então naquela hora Eu disse Eu não aceito Diabo Você Quer levar a minha vida Jesus Pagou Com o sangue dele A minha vida Você não vai levar Em nome do Senhor Jesus O mal que Seja o que for Vai Sair agora Eu repreendo E não aceito Pela autoridade Do nome do Senhor Jesus Eu não quero E não aceito E Assim Isso foi de manhã Quando foi Na parte da tarde Eu já senti uma diferença No outro dia Eu já Estava Completamente Por nada A fé A fé que o Senhor Aprendeu a colocar Em prática Aqui dentro Uma fé viva Uma fé que tudo pode O Senhor colocou Em prática Diante dessa situação Deus o honrou E aquele problema Que queria retornar Ele desapareceu Eu pergunto para o Senhor Vale a pena Agir essa fé? Com toda certeza Com toda certeza Vale a pena Porque ela Essa fé Ela é estruturada Numa coisa real Verdadeira Porque Como eu disse Há pouco Nós estamos Acostumados A Agir Pelo que a gente vê Mas a fé Ela vem Por ouvir E ouvir Pela palavra Do Senhor Pela palavra De Deus Então Não adianta A fé É morta Se você não Praticar A fé A própria palavra Diz Que a fé Sem obras Ela é morta Então Eu graças a Deus Eu consegui entender isso Essa palavra Entrou no meu coração E espero que ela Não saia nunca mais Feliz Abençoado Vivendo vitórias Em Deus Que Deus te abençoe Eu agradeço Primeiramente A Deus Agradeço Pela oportunidade De estar aqui Pelo sacrifício Que vocês fazem De ajudar De elucidar E eu estou muito agradecido Eu a quem agradeço